Em Itanhaém teve mais um Sarau no Café da Vila no Centro Histórico. Muita música, exposição de quadros e gente bonita foram os destaques do evento que já se tornou uma tradição na cidade. O Sarau no Café da Vila trouxe a exposição de quadros de Daniel Pena e Orlando Bifuco. O evento, especial, também comemorou 75 anos de Bifuco, uma oportunidade ímpar para reunir itanhaenses em torno da arte e cultura. O Sarau está em sua quinta edição e já é tradicional na cidade. A proposta é reunir os itanhaenses e visitantes em momentos bem-humorados, mas leves, e resgatar a cultura regional. Boa música de artistas da cidade animou os participantes. A cantora Nanda Queiroz e o músico Júlio César Nascimento deram um show à parte, com MPB e canções próprias. Então, trabalhar música própria é o mais legal, né? Porque você está divulgando o seu trabalho. É muito bom cantar música dos outros, mas quando você canta a sua e vê que as pessoas gostam e aplaudem e tudo mais, é muito mais interessante. E o pessoal curtiu, dá para perceber isso. E a intenção é isso mesmo, é levar a música própria, ir adiante, ir para a estrada e fazer tocar. Ah, é fantástico, porque todos esses anos eu venho trabalhando como professor, educador, musical e tal. E de um tempo para cá, uns 3, 4 anos para cá, eu comecei a compor, comecei a escrever e a investir nisso. E com parceiros, como a Nanda, como a Patricia Mendes, fazendo minha música e colocando na voz dessas cantoras que eu escolho para interpretar. Eu tenho alguns projetos, inclusive esse projeto com o Júlio César é uma coisa nova. A gente se conheceu pela internet até, ele me achou no YouTube, a gente começou a trocar informações e decidiu tocar junto. E é um projeto novo para mim, eu nunca cantei, nunca fui muito da Bossa Nova, do MPB, então foi tudo uma novidade, foi muito legal. Porque eu agreguei conhecimento até para as minhas próprias músicas. E fora isso, eu tenho um projeto de forró, que é forró universitário, pé de serra, que a gente está fazendo bastante bar, em Itanhaém, a gente toca na Capital Music, a gente tocou ontem, quinta-feira que vem a gente toca também. Amanhã a gente toca em Mongaguá, no Checkmate. E fora isso, eu estou com os outros projetos também, mas o principal agora é o de música autoral mesmo, é trabalhar o MPB e é ir para cima disso. Fantástica essa ideia do César, quando ele me convidou, eu já tinha presenciado os outros sarais e achei muito legal. Ele está fazendo isso, trazendo artistas plásticos, misturando com música. E é uma oportunidade que a gente tem, a gente que trabalha com cultura, com música, com arte, de estar apresentando aqui, nesse espaço. E a receptividade do público? Ah, é fantástico, eu fiquei surpreso, até pela divulgação, porque a gente não fez uma divulgação tão grande. E está lotado aqui, o pessoal está gostando, está participando, está lendo poesia, está ouvindo música, isso é muito legal. E quem quiser entrar em contato com você, saber um pouquinho mais da sua história, conhecer sua música, como é que pode fazer? Então, eu tenho um canal no YouTube, é só colocar lá, Júlio César Nascimento, Itanhaém, né? E vai aparecer todos os meus vídeos, tenho também o MySpace, na verdade está tudo linkado lá. Achando o meu canal, a pessoa vai ter acesso a todas as minhas músicas, as minhas parcerias, com a Nanda, com outras pessoas também. Meu trabalho com música instrumental. E não é difícil de me encontrar, não. O sarau também abre espaço para músicos e artistas da região, para que cada vez mais a cultura ganhe espaço e cresça.